Música Sadi Rawash, fundou a TV Ajuricaba em 1969, se formou em jornalismo em 1973 pela Universidade do Amazonas, atual Universidade Federal do Amazonas. Fundou a TV Manaus em 1992, foi deputada federal em 1986 e participou da Assembleia Nacional Constituinte em 1987. Teve um papel fundamental na promulgação da Constituição da República em 1988. Vem cá comigo, a gente vai conversar com essa mulher. Música Como é que a senhora vê esse seu papel como jornalista e como fundadora de duas TVs, a TV Ajuricaba em 1969 e a TV Manaus então em 1992. Eu nunca imaginei fazer televisão porque nós somos, éramos comerciantes. Depois é que eu fiz jornalismo. Mas eu espero ter cumprido com galhardia, com consciência e ter sido justa com as pessoas que eu sempre lidei. Música A senhora se tornou jornalista em 1973 pela Universidade do Amazonas, hoje Universidade Federal do Amazonas e enveredou pelo mundo da política e acabou sendo eleita deputada federal em 1986, não foi isso? Música E participou da Assembleia Nacional Constituinte. Como é que foi participar disso? Música Essa participação foi muito morosa, um sacrifício. Eu cumpri o meu papel, estou aqui agora olhando para vocês cumprirem o de vocês. Passava segunda, terça, quarta, quinta e sexta em Brasília, sábado em Manaus. Era aquela correria e com os filhos todos pequenos. Cinco filhos? Cinco filhos. Marido, casa, mãe, pai. Enfim, nós sempre fomos muito unidos. E falando em família, quem aparece de surpresa é o marido dela, o seu Khaled Hawashi. Um homem também à frente do seu tempo, que fez história aqui no Amazonas. Casados há 72 anos, ele sempre faz questão de estar ao lado da dona Sadi em todos os momentos. Passamos uma vida maravilhosa. Nunca tivemos um ai de brilhante, até hoje. E a retribuição dela, para tanto carinho, uma flor colhida no jardim, na hora e oferecida a ele. Temos muito tempo ainda para viver junto. Deus quiser. Deus quiser. Deus quiser. Você entende? Você entende? Porque quando os dois estão nervosos, não adianta discutir. Então, paciência na vida, compreensão, amor. Paciência. Muita paciência. Lunga. Infinita. Infinita. Porque senão não dá certo. Da hora que eu acordo, até a hora que eu fecho os olhos. O tempo está tudo bem, graças a Deus. Basta a vida. Viva a vida. E a nossa entrevista terminou com uma linda homenagem dedicada a essa mulher guerreira e admirável. Ficou muito prazer. Obrigada. Deu com amor. Chegamos. Obrigada, senhor. Calete. Sadi Hawashi. Uma mulher vitoriosa. 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 Uma mulher vitoriosa.